Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série Atrações Imperdíveis. E o destino de hoje é a cidade de Ibitinga, que significa Terra Branca em Tupi-Guarani E fica aproximadamente 360 quilômetros da capital paulista, contendo cerca de 61 mil habitantes E a cidade de Ibitinga é conhecida como a capital nacional do bordado em Chovais Atraindo visitantes de todo o local do Brasil em busca de produtos de cama, mesa e banho direto do fabricante Inclusive, pessoal, tem várias fábricas por lá que são abertas à visitação, viu? E é por isso que nesse vídeo eu vou te indicar 5 atrações imperdíveis lá de Ibitinga E se por acaso você chegou aqui no canal através desse vídeo Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda Aproveita o momento e já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo com nenhuma diquinha de turismo, viu? Lembra de ativar o sininho de notificações pra sempre que eu passar por aqui o YouTube te avisar Por aqui você vai encontrar muitos vídeos de viagens e dicas de passeios também, tá bom? E se você gostar desse vídeo, deixa um like pra mim, o seu joinha que é muito importante pro crescimento aqui do canal, tá bom? Agora sim, vamos começar a falar, né, das atrações da cidade de Ibitinga E a primeira delas, pessoal, é a famosa feirinha de artesanato Essa feirinha é tradicional na cidade há mais de 25 anos E é o principal local de exposição dos produtos e ocorre todos os sábados São mais de 500 barracas com os melhores produtos feitos à mão por artesãos de toda a região E se por acaso você tiver por Ibitinga passeando com crianças Saiba que lá tem um atrativo pra elas também, viu? Eu tô falando da Fazenda Voltinha Esse local fica numa propriedade privada e faz parte do turismo rural de Ibitinga São vários roteiros pra percorrer na fazenda Todos eles monitorados e com café da manhã ou lanche incluso Tem o roteiro do macaco prego O roteiro flutuação no rio Tem ecociclismo e até observação de pássaros Lembrando que a visita deve ser agendada antecipadamente pelo site Agora, olha só que interessante Ibitinga tem uma área muito semelhante ao Pantanal lá do Mato Grosso Eu tô falando do Pantaninho A cidade de Ibitinga abriga o rio mais limpo do estado de São Paulo O Jacaré Pepira Proporcionando esportes náuticos, passeio de barco e pesca esportiva E lá fica o Pantaninho Formado por áreas alagadas dos rios Jacaré Pepira e Jacaré Guaçu Que deságua no rio Tietê É a única reserva pantanosa de proporção ambiental Que preserva a fauna e flora pantanosa Muito parecida com o Pantanal Mato Grossense E claro que Ibitinga tem a Feira do Bordado, né pessoal? Quando acontece, fica assim de turista, viu? Esse evento acontece todos os anos na cidade Normalmente no mês de julho Atraindo visitantes de todo o país Sendo considerada uma das maiores feiras varejistas de enxovais e bordados do Brasil São mais de 150 expositores de bordados e produtos variados Além de praça de alimentação, shows e atrações culturais Bom, já que você tá passeando por Ibitinga Agora eu vou te indicar quatro locais turísticos Pra você tirar uma foto e postar nas suas redes sociais Olha só Bem, agora eu vou te dar uma foto Eu vou te explicar como é que faz pra você chegar lá em Ibitinga Se você for de carro Normalmente as pessoas utilizam a rodovia dos Bandeirantes E depois a Washington Luiz, tá bom? Mas se você quiser ir de ônibus rodoviário Também tem como, viu? Como a cidade fica no estado de São Paulo O meu exemplo será rodoviário do Tietê Que fica na capital, tá? Lá tem aviação Piracicabana Que faz esse trajeto São Paulo até Ibitinga, tá bom? E agora que você sabe Onde que ficam os fabricantes Se você quiser presentear alguém Fazer um enxoval Ou até mesmo renovar As suas roupas de cama, mesa e banho Vai lá pra Ibitinga Porque lá você vai encontrar os fabricantes Então tem ótima qualidade E excelentes preços Tá bom, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo E até o próximo destino Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!